E experimentando coisas que eu nunca comi, chérig Quando eu vi imaginei assim, deve ser uma delicia, deve ser cremoso Eu vi, gente. Cheiro bom. Oxi. Tem formato de nada, gente. Eu achei que tinha formato. Olha isso. Ai. Eu achei que era tipo bolinhas. Tipo cereal. Mas com recheio dentro. E não é. Vamos ver se é bom, né? Que delícia. Muito bom, gente. Uma delícia. Amei. Super recomendo. Que delícia. Eu não vou parar de comer, gente. Muito bom isso aqui, ó. Que delícia.